Música Primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão Hateten, da ONU, Sira Sidao Clor e Programa Governo da Sianyan, que apresenta e o Parlamento Nacional rodear a aprovação, também precisa discussão nebedia com o seu membro do Governo Sira, antes do Parlamento. O programa é Folha Rua aqui, Bote Barbaras. A minha cara aqui, sai Rússia do Palácio Presidencial, eu me mando para o Parlamento, então a gente tem que debater a tocar lá, não é que é Bote Barbaras, é que é o debate. Ter informação, o NBZMN acessa o Cimeira Primeiro-Ministro, discussão no programa Governo da Sia Sira-Lau durante o Lourão Sanalu. Enquanto discussão, o programa refere da ONU, la ONU durante o Lourão Hat, a Rú e a Lourão Terça, Tocesta, Nocei Continua e a Sábado, Domingo, Semana Né. Celina López, Agostinho da Costa, Jemén.